Um dia eu falei que a águia automecânica poderia se transformar no santuário garboso Aí vem uma Hilux aqui, 15, entrando no meio Aí tem a minha caminhonete, a garbosa Temos as Lizytop aqui E temos o Verdurão ali Inclusive eu tenho que perguntar pro Eduardo qual que é o nome dela Se não for, eu vou sugerir Verdurão Olha só, guerridos Quando eu digo pra vocês que a SW4 da queixada do para-choque largo É essa aqui, ó Esse para-choque Olha a largura desse para-choque Olha que style, que presença, que lindo Show de bola Então essa caminhonete aqui, na minha opinião, é uma das mais belas Que existe dessa geração É verdade Aí tem aquela com a bomba eletrônica Que aí aquela lá, veio com os fenders mais largos Aí aquela é... É as duas mais bonitas Essa 99-2000 e a 2001-2002 Que veio com a bomba eletrônica Beleza? Essa frente larga, guerreiros, olha só A largura desse para-choque Olha aqui, vou ficar de lado aqui pra vocês entenderem Quando eu digo queixada Olha só Verdadeiro queixo de tamanco E como eu tava falando pra vocês do setor garboso Temos essa garbosinha azul aqui Que o homem esqueceu ela aí Beleza? Vamos fazer o seguinte Vamos fazer agora a avaliação da verdurão Vamos fazer a avaliação da verdurão agora Colocar lá pra dentro E vamos dar aquela olhada em tudo ali Pra gente começar a revitalização Me acompanha após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala, Leandertão Falamos direto da agra auto-mecânica 4x4 de Sinopos Do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de camionetes classe A Sim! O seu canal preferido O seu canal número 1 Guerreiros Olha o que temos ali Olha o que tá subindo aí Olha o que tá subindo ali SW4 Verdurão Se bem que agora eu falei pra Letícia Letícia vai lá e pergunta pro Eduardo Se ele tem um apelido pra ela Se ele não tivesse Pode ficar por Verdurão Se ele falar que não, guerreiros Ou ele falar que já tem um apelido Eu mudo aqui durante o vídeo Beleza? Mas vamos falar pro SW4 do Eduardo Beleza? Vamos lá então Vamos fazer aquela pré-avaliação dela A pré-avaliação não A verdadeira avaliação Não é pré-não Vamos avaliar ela Antes da Da revitalização Você sabe Nós temos um pacote de serviço aqui De revitalização da caminhete inteira Vamos fazer isso agora Vamos agarrar na orelha ali E vamos dar uma olhada na SW4 E como eu já falei pra vocês Essa frente, guerreiros É a mais sensacional Essas As duas últimas gerações da SW4 Sem modelo garboso No Brasil Que é a 99-2000 e a 2000-2001 Que em 2000 ali De 2000 pra 2000 Ficou um tempo ali Sem SW4 no Brasil Sabiam disso? Ficou ali um Acho que um ano Se eu não me engano De 2000 ali De 2000 ao meio de 2001 Ficou sem SW4 Aí até que veio aquela Com a semi-eletrônica A bomba semi-eletrônica Beleza? Mas vamos ver o seguinte Vamos lá O que vocês querem ver É caminhonete Certamente que sim Essa caminhonete É simplesmente fantástica Né, guerreiros? Olha só que cor sensacional A frente Essas rodas Esse para-choque Eu acho Na minha opinião Eu acho lindo demais Essa frente Vou colocar até na panorâmica Aqui só Pra vocês olharem o para-choque Olha aí Olha que para-choque é esse Olha o tamanho do para-choque E ornou demais Com o porte da caminhonete Ornou demais Vocês estão vendo aí Ornou pra caramba E está na posição Oscar Goal Steel Será que fica bom Uma foto aqui? Vamos ver se fica bom Uma foto aqui Panorâmica Oscar Goal Steel Ali com a bandeira do Brasil Olha lá Show de bola Então é isso aí Agora vamos fazer o seguinte Vamos voltar para a câmera normal Para a gente ligar o flash E para a gente olhar embaixo Beleza? Pega um espátula Para a gente lá Messias Guerreiros Olha só aí A caminhonete Olha o pivô foi trocado Já estou vendo aqui O pivô não é original Mas Certo? Eu já vou ver Essa foto desse pivô agora Olha só Guerreiros Como é que a caminhonete Chega aqui E peça bastante Senão como é que ela chegou E como é que ela vai ficar Eu vou falar do pivô Branquinho Messias Coloca o outro lado O outro lado E isso Coloca aí Vamos lá ver Vai Vai Está justo Não tem folga Não tem folga Mas não é original Vamos ver desse lado aqui Esse também não é original Esse tem um tuk-tuk É um tuk-tuk É um pouco né Quer dizer Esse aqui tem uma folguinha Mas perceba Esse também não é original E esse aqui é uma outra marca Ele tem engraxadeira O original não tem engraxadeira Eu já que o carro está aqui Eu aconselho Eu aconselho colocar dois original Nessa caminhonete O de cima O de cima lá está com a coifa rasgada Olha aí Corifa rasgada Eu acho que vai ser quatro pivôs aqui Legítimo O de cima aqui está ok Vamos ver a folga dele A bucha do amortizador aqui Mas o amortizador também foi trocado Até aquela marca HG Foi trocado Esse amortizador dianteiro Está comendo pneu bastante Olha aí Nossa Como comeu pneu Vai precisar de pneu novo também Aqui Pega na folga lateral aqui Mecís Vamos ver a folga Na casa direção Já vamos olhar logo aqui A casa direção está com cara De ser nova também Pega a lateral ali Vamos ver a folga lateral Não tem folga lateral não Vamos ver esse lado aqui Tem uma folguinha aqui na bucha Vamos ver se é a articulação Está vendo Que a folga sobe e desce Dá uma olhada Então pode ser da bucha da caixa Aqui e não na articulação No serviço a gente vai ver A fonte dessa folga original Tem uma amassada no espelho aqui Tem aqui Pode ser roda aqui Ele caiu sabia Pode ser indicação Que essa roda caiu A se perder Caiu a roda aqui Essa amassada aqui no espelho Porque dificilmente vai Vai bater alguma coisa ali Por causa que o pneu está na frente Tem um vazamento aqui no motor Tem um vazamento do motor aqui atrás Tem um vazamento do motor E esse vazamentinho aqui Nessa conexão da turbina ali Olha lá Deixa eu ver se consigo chegar lá Não consigo chegar lá com o celular Eu tirei o microfone aqui Vou esticar o pescoço Para ir lá Do lado Essa conexão aqui Perceba Tem uma solda amarela Neles já Passaram silicone O microfone Está vazando aqui também Tem uma conexão aberta Tem que colocar uma conexão Dessa aí nova Beleza guerreiros Vamos voltar o microfone Onde vai melhorar agora Então vocês viram lá Aquela conexão Tem solda Tem vazamento Vou pedir uma nova No motor Tem esse vazamento aqui Bem aqui Bem aqui no meio Vamos tirar tudo fora A gente vê da onde está Esse vazamento Tem um vazamento aqui também Atrás Olha aqui E olha o câmbio Olha o câmbio Tirar esse vazamento aqui Do meio do câmbio Aqui entre o câmbio E a caixa de transferência Tirar esse vazamento Da frente Tem que motor Que é Vamos tirar fora Para a gente fazer Uma avaliação total Tem um merejado Aqui no retentor Do peão Aqui Mas já vamos trocar também Aqui também um pouco A gente vai ser movido Para trocar tudo Beleza E aqui Lembra os tirantes Que eu mostrei para vocês Original Então Colocaram bucha Trocaram a bucha dele Essa bucha aqui Foi colocada Não é assim Original Colocaram as buchas Então nós vamos trocar também Esse aí Esse traseiro Estourado Olha aí Estourado Bucha estourada Vamos pedir Vamos pedir um tirante completo Os dois Os dois Vamos pedir um tirante completo Quatro tirantes traseiros Esse W4 Sempre dá esse Essa folga Nas buchas Aqui na ponta de eixo Passaram um silicone Aqui ó Tem um merejado ali Um suado Mas não sei se é do vazamento anterior Mas vamos tirar fora E vamos ver se é que isso Com você Tem que pedir Essa lista de retentores Aí Aqui também Camionete Como falei para vocês Ó Então olha embaixo Assim ó Está estruturada Tá vendo Esse detalhe aqui no canto Tudo retinho Não está nada torto Desaflumado O que significa Que essa camionete Não bateu a lataria Pelo menos aqui Na traseira Não houve colisão Está vendo Olha só Óleo diferencial Olha aí Only SD Only LSD Oi Ou seja No bom português Somente óleo LSD Aqui na traseira O tanque Claro Vamos tirar fora Lavar Pintar Organizar o tanque O cardan A gente vai ver certinho Se precisa Se está legal Ou se está Precisa dar uma recuperação Mas eu acredito que não O cardan Está bem Inteiraço A parte de assoalho dela Como sempre Raiotota Nota 10 Aí Mesmo detalhe Aqui no assoalho Ó Está vendo As emendas As dobras Da indústria Tudo certinho Tudo aprumado Nada fora do lugar Significa o que? Que não houve colisão Nesse camionete É muito importante isso Cilindro de Cilindro de breagem Que também foi trocado Colocaram paralelo Aí perderam um parafuso Colocaram o parafuso Paralelo também Olha aí Os dois parafusos Que seguram ele Também é paralelo Mas isso aí Nós vamos colocar tudo novo Né Guerreiro Vamos colocar novo Vamos providenciar Ver se a gente A gente acha os parafusos Tem um vazamentinho Que vindo lá de cima Não Aqui não é vazamento Aqui é Graxa Da coifa Da almocinética Graxa da coifa Da almocinética Tem uma buzina De Volvo 400 Power Aqui Olha aí A almocinona Do fenemy Volvo Aqui guerreiros Aquele princípio Que eu falei pra vocês Das Dos suportes Olha isso aqui Tudo Tudo No formato original Nada que você vê Que foi desamassado Ou coisa do tipo Olha aí Faltando um parafuso aqui Mas vai ser Obviamente Colocado Certo Aqui também Essa travessa Eu já mostrei pra vocês Aqui em serviço Travessa do peito De aço amassadas Você tá vendo Que essa não tem Nada disso Original Caminete Tá estruturada Eduardo Parabéns Cara Caminete Tá estruturada Cara Olha aqui também Esse Esse suportinho Aqui Olha como ele tá Retinho Tá vendo Quadradinho Aqui Retinho Tá precisando De uma revitalizada Desmontar Ajeitar Pintar Fixar Focar os parafusos Que estão faltando E apertar Os outros Que estão aí Tá vendo Olha aí Olha isso aqui Tá vendo Pintar Faltando Foi uma solda Lá no para-choque Lá em cima Vem aqui Um pinto de solda Aqui Normal Na vida dele Acho que ele Fez uma trepidação E Pode ter dado Um pinto de solda Ali Nota 10 Nota 10 Guerreiros Show de bola Isso é um grande Fazendo aquela avaliação Para vocês entenderem O caminhonete Como é que ela chega Essa roda É espetacular E altamente resistente Altamente resistente Essa roda aí Eu tô olhando aqui Como a caminhonete chegou Como vai sair O 7 a gente vai tirar daí E a revitalização completa Que você já conhece Beleza Então o que eu estou vendo aqui Tem algumas peças Vou ver com o Eduardo O que ele quer fazer Por exemplo O mostrador traseiro também Esse HG aí Teoricamente Eu não sei Quanto tempo ele tá aí Tá com a bucha Um pouco folgada Tá com a bucha Um pouco folgada Mas Eu vou ver se ele quer Colocar 4 original 4 kayaba Ou 4 kayaba Mas né Kayaba Seria a melhor opção Câmbio sim Nós vamos ter que tirar fora Desmontar Lavar Revitalizar E reparar esses vazamentos aí E no motor Falar em coxinho de câmbio Vamos ver esse coxinho do câmbio aqui É Guilherme Ele também foi trocado Colocaram um paralelo Vamos ver qual que Se ele quer que a gente coloque Os coxinhos originais Tanto do motor ali Olha lá Do motor ali Do lado Tá vendo aqui O outro Show de bola né Vamos baixar ela agora Aqui Vamos baixar ela agora Pra gente ver o Ver o motor Vamos ver o motor Agora é a parte interna dela Vamos dar aquela Confere geral aqui Então guerreiros A gente vai começar A revitalização Assim que terminar Da iceberg Beleza Esbito será Fica calmo Esbito será Fica calmo Pessoal olha Eu tava aqui Eu tava aqui E ele falou Neto O chassi chegou E eu olhei Nossa mas ficou bonito hein Eu falei que eu vou te mostrar Aí ele falou Rapaz eu não tinha percebido Que você me mostrou A exigência nossa é Como eu sempre falo A expectativa de vocês Mandar um carro Dessas distâncias Pra nós aqui A gente vai tentar Fazer o máximo possível De perfeição no serviço Beleza Aqui é SW4 Vou pedir pra ver o capu Pra mim aqui Abre o capu Pra mim aqui Abre o capu Aqui pra mim Deixa eu olhar Que tá me chamando ali Eu já volto aqui Que guerreiros Pra gente continuar Lá no motor Beleza Ex A usina de força Motor 1 KZT Eu já comentei em vídeo Né Esse bloco Aqui guerreiros O bloco O bloco Do motor É o mesmo Do bloco Da Hilux De 2005 De 2015 O mesmo bloco A gente tinha Um caminete Desmontada Dois motores Desmontados Um da SW4 98 E um de Hilux 0515 E ambas A gente colocou Peças da 15 Lá naquele bloco E deu certinho Bomba d'água Regrenagens Tudo 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 A Letícia Acabou de me falar Como é que é a Letícia Vem aqui Ela não gosta de aparecer No vídeo Fica vermelha Verdurão ficou bom Verdurão ficou bom Adorou E Vamos Carregando Guerreiros Vamos ver a água A água Aquela sujeirinha tradicional Ali Vamos fazer uma higienização Em tudo Isso aí E tem aditivo Aqui Tem um aditivo No radiador E aqui no reservatório Está meio sujo Parece que não lavaram Por que eu falo Que parece que não lavaram Porque esse cabeçote Foi trocado Esse cabeçote Na vida Na vida Dessa caminete Ele foi trocado O tradicional problema De radiador Perceba que esse radiador Não é mais original Já foi trocado também E olha lá Essa marca aqui MD E esse número MD WH020 0220 Essa marca aí Não é original Beleza Então já foi trocado Em algum momento Foi trocado também Esse suporte do filtro Mas também Eles estão falando De uma caminhonete Vamos falar a verdade Uma caminhonete Com mais de 20 anos De uso Portanto Normal E esse alojamento Aqui Infelizmente O alojamento do diário Quebrou o suporte Aqui Quebrou Uma presilha Aqui E quebrou O suporte Embaixo Está vendo Agora eu entendi Então guerreiros Tem esse Essa Faltando Essa presilha Aqui Certo Uma presilha Como essa aqui Original Que segura a tampa E embaixo Aqui onde parafusa Também quebrou Aqui Também quebrou Então A gente vai ter que fazer O que? Avaliar Tirar fora Para a gente ver O que consegue fazer O ideal aqui É trocar Esse reservatório Esse alojamento Aqui do filtro de ar Porque ele fica Fazendo barulho Ele vibra Ele dá uns problemas Então tem que fazer Essa troca aí Beleza? Vamos ter que tirar fora Fazer uma vitalização E tudo Aqui no motor Como eu acabei de comentar Foi trocado a tampa Aí trocaram também Aqui esses parafusos Colocaram os parafusos Ali Que não é ali De parafuso aí Enganchou o cabo Do microfone Esses parafusos Não são ali Colocar o parafuso ali Aqui Olha realmente Olha É vamos Vamos Fazer aquela Um pente fino Aqui Na caminhonete Essa aqui é a bomba injetora Mecânica ainda Também vamos Tirar fora Vamos tirar fora Para a gente Avaliar Fazer Se preciso for limpar Troca total de fluidos Né Isso aí Isso aí já é De praxe Troca total de fluidos E outro detalhe Essa tampa Aqui ó Essa tampa Do Dos fusíveis Ó Tá vendo Deu um curto Alguma coisa Até que derreteu Até que derreteu Eu vou ver Se consigo Vai ter que achar Uma caixa de fusível Essa caminhonete A bateria nova Eu coloquei uma bateria nova já Tá vendo Já meteu uma nova aqui Por que? A dela tá arriada Já demos carga Já tal Todo dia de manhã Vai mexer na caminhonete Tem que ficar fazendo chupeta Aí começa a atrapalhar Uma hora Vai ter alguém sozinho aqui Vai tá tarde Hora de fechar E fica ruim Então vou colocar uma bateria nova já Ela receberia uma bateria nova De qualquer maneira Já colocamos logo Essa nova aí Pra Já ficar funcionando aí Kit de correios externos Também Vamos Trocar eles Show de bola O alternador também Parece que foi mexido Eu tô olhando ali Enfim Mas como eu cometei Nós estamos falando de uma caminhonete Com 20 anos de uso Então isso aí Ela precisou de reparo Na vida dela Vamos fixar Toda essa grade A grade tá até bem fixa Tá tranquilo aqui Nota 10 O interior dela Banco de couro O volante 4 raio Tá vendo Esse volante 4 raio Que eu já falei dele Nossa muito Chique show Essa caminhonete As portas Essa porta aqui Essa porta também Não tá legal Tá vendo Tá precisando ó Ó Ó Então Tá precisando de uma fechadura aqui Não precisa de fechadura Não tem jeito Que isso Só se fechadura Por 20 anos Olha os vidros laterais Todos Toyota Ó Toyota Ih Tá acabando a bateria Do celular Toyota 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 E hoje eu não fiz muito vídeo Eu não sei Se o celular parece meio doido Para-brisa Eu já expliquei né O para-brisa Se troca Então as vezes Não vai ter original mesmo Vidro Toyota O outro vidro aqui Também Todos Toyota Tá vendo Todos Toyota Então o cabinete Estruturadíssima Estruturadíssima Tem 15% de bateria Sete lugares Esse banquinho Você Põe ele pra frente Pra aumentar A capacidade A carga Né Nessa trava Aqui ó Bem nessa trava Aqui tá vendo Você destrava ela aqui E põe o banco pra frente Mostra do original Né Guerreiro Olha só Se não for original ainda Colocaram um japonês Eu diria que é original Mas se não for Colocaram um japonês Aqui ó De onde tirar o chapéu Né 20 anos aí Agarrado na orelha Tô olhando os Os Retrovisores Mas eles são originais sim São originais sim São originais sim Vamos lá Reapertar esse retrovisor Em tudo aí Guerreiro Beleza Então Guerreiros Essa aí ó É a avaliação Pra gente iniciar O serviço Da SW4 Verdurão Sim Nota 10 Nota 10 Ah Lanternas Guerreiro Olha que interessante Também Toyota Olha lá Show de bola né E a marca Aí ó Coito Essa parte de lanternas É Coito Quando vocês verem Ah vou trocar da minha lanterna Minha caminhonete Se achar da marca Coito Você pode colocar Que é original Olha o Toyota aí Caminhonete estruturada Essa porta também aqui Estava meio estranha As duas Fechaduras da dianteira Estavam Daquele jeito ali Da iceberg Já tá Já pedi as duas Novas Já chegou Original As duas Da dianteira Ali Vamos colocar Original Iceberg Já Então é isso Guerreiros E claro Troca total De filtros Fluidos De conferência De tudo Reaperto Encaixar tudo Daquele talento Fazer aquele Verdadeiro Serviço Top Gun Então Guerreiro Vamos fazer o seguinte Agora Daqui a pouco Eu vou lá Na iceberg E a gente Mostra o status Dela Como é que ela Tá hoje E aí A gente Parte Para as perguntas Da semana Beleza Ainda não chegou Nenhum vídeo De inscrito Cadê os vídeos De inscritos Para fazer no sabadão Bora lá Ver a iceberg Daqui a pouco Como prometido Vamos Fechar o vídeo De serviços Com a participação Dela Da iceberg Aí vocês Olhem assim Andou Né Então Andou Bastante É que é muito detalhe Mas olha aí Olha essa frente Vocês tinham visto Essa frente? Olha o radiador Da Masterpool Fica bonito Né Olha aí Olha o radiador No lugar Hã Show De Bola Revitalização By Águia Outro detalhe A gente já Mandou fazer O teto Mandamos colocar O filtro novo Tá vendo Vai colocar O filtro novo Aí no teto E a capa Do forro Do teto Tudo novo Agora O pessoal Já veio Tirou o para-brisa Fora Vou colocar Tudo Vai formar Dentro Para-brisa Por dentro Daquele talento Ali na parte De tapeçaria Beleza Painel Já tá dando Aquele talento Do painel Certo Aí Essas partes Também Vai ter O grande Vídeo Da iceberg Né A iceberg Vai ter O grande Vídeo Dela Então Nesse Grande Vídeo Vai ter Mais detalhes Do serviço Chique Show Aí Usando O meu boné Olha só Tá tendo aqui no Sinop Sinop região Esse Esse festival de pesca Tucuma Bitelo Tucuma Bitelo Festival de pesca Vai até final de maio E o Dirceu Nosso de Cheio Exterminador Tá participando Então Guerreiros Quem quiser participar Do pessoal de pesca Conhecer Pessoal de caminhonete Olha aí Aqui em Sinop Show de bola E ele me trouxe Esse boné E falei Não Já vou usar Primeiro que eu gostei Do boné Camuflado Já remete A que a gente fala Do uso militar Das caminhonetes Eu falei Olha Até pensei O seguinte Fazer um boné Desse estilo O que vocês acham Com essa redinha Aqui O legal da redinha É que não esquenta Muita cuca Só que fazer um tema Mais Um camuflado Cinza O que vocês acham Tô fazendo os bonés Tô fazendo Tô fazendo Vou fazer E aqui Guerreiros Uma cereja Do bolo Pra esse sabadão Ó Vai lá Pesnegra Isso mesmo Olha aí Esbitzera Olha lá Iceberg Funcionando Tudo Olha lá Olha lá Olha lá De aqui Bota 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 Tudo Olha lá. Magnífico, sensacional, o motor está funcionando, pelo amor de Deus, Zé Frizinho, o caminhonete não está pronto, Zé Frizinho, a gente me deu partida para testar, falta um monte de coisa ali, tá Zé Frizinho, então não fala nada não, não critica não, pelo amor de Deus, gostou aí Bitzera, tá ficando feliz, tá ficando bom, gostou do resultado, olha aí, vai, estamos capixando, estamos capixando, beleza, e com esse magnífico, com essa melodia, esse coral de anjos ao fundo, a gente começa agora, mais um, pergunte ao mecânico Netão e ao mecânico Miggy, para nós, Zé Frizinho, chegou mais um sabatão, e vamos começar mais um pergunte ao mecânico Netão, e ao mecânico Miggy, aqui Miggy, fala, calma, vamos fazer aquele ouro, vai lá, volta, e hoje, nós vamos começar aquele programa da semana, as perguntas, como todo sabadão, está virando tradição, a participação dela mesmo, Hilux, incrivelmente cinza, versão 2022, vídeo de sabadão, já virou tradição, a Hilux, incrivelmente cinza, participar, agora com o kit de altura, olha como é que ela ficou o style, deixa eu colocar na panorâmica, só para a gente ver, vamos lá, colocar na panorâmica, só para a gente ver como é que ficou, olha aí, Guilherme, show de bola, veio fazer a sua lubrificação semanal de cruzetas, nota 10, olha o Tiagão, o Tiagão comprou até uma moto agora, porque ele precisa andar nos, em lugares, não, mas é de rali, ou será que é de fazer, é de fazer, trilha, é de trabalho ou de trilha, não sei, trabalho ou lazer, tem algum vídeo, tem algum vídeo, você já é famoso do canal, viu Tiagão, o pessoal já te conhece, já, amanhã, amanhã também na campo, região, bem maciazinha daquela do vídeo anterior, vai ter um material bom aí para o vídeo de sábado, então tá, então vai ficar para o outro sábado, que eu comecei a editar hoje, mas fica para o outro sábado então, o vídeo da, você vai mandar, beleza? Pronto, então querido, nesse sábado não tem vídeo da Railook de incrivelmente cinza, mas vai ter vídeo próximo sábado, Tiago, a sua caminete é a mais bonita do canal, eu diria, cara, só pede para iceberg, e para o verdurão, só para a garbosa, e para Zizitópio, e a do Silveira, ah não, tem um monte de caminete linda, cada uma no seu quadrado, falou, olha aí, guerreiros, a tradicional revisão semanal de Cadanza, olha aí, Guerreiro, Railook 2022, está na garantia, mas vem fazer serviço aqui de lubrificação do Cadanza semanal, como manda o manual, beleza? E eu falei isso para ele, ele está seguindo aí, show de bola? Como vocês viram, o Tiagão não vai mandar vídeo essa semana, semana que vem ele manda, beleza? Ó, não apareceu nenhum vídeo de inscritos essa semana, então já vamos partir direto para as perguntas, fala aí. Ô, guerreiros, tem um convidado lá do Japão que quer conhecer, então guerreiros, tem convidado lá do Japão que quer conhecer, eu então vou estar aqui e ir lá, entendeu? Tchau, vocês viram aí? O apresentador MIG está com o convidado do Japão, é isso aí, guerreiros, então deixa eu tira ele daqui, senão como é que ele sai, hein? O apresentador, como vocês viram, teve que receber uns convidados do Japão, e agora nós começamos as perguntas. Barra Tour, boa tarde, estou comprando uma Pajero, qual o melhor motor, 2.5 ou 2.8? Aí eu falei, a melhor opção é Pajero Dakar, motor 3.2, beleza aí, guerreiros? A melhor opção, Pajero Dakar, já falei em vídeo, a Pajero Dakar é a Belina da Triton, entendeu? É a Belina da Triton, Pajero Dakar, então é excelente que a minha net, Pajero, eu compraria a Dakar, nem cogitaria qualquer uma outra, Sport, 2.8, essas coisas aí, ah não, kit gelo, isso, aquilo, outro, ah não, Pajero Dakar. Cedric Soares, excelente vídeo, não tem sentido trocar o óleo e não trocar o filtro, acho que a montadora já reconsiderou e atualizou o procedimento, com a palavra, os senhores proprietários da Robusta e Bellissimo S10. Aí o Jason Peterbender falou um negócio interessante, ele falou assim ó, uma vez alguém me falou e concordei completamente, que era tão absurdo isso de trocar o óleo e trocar o filtro, que era muito mais lógico, então trocar o filtro e não trocar o óleo, o dano seria melhor, exato guerreiros. Se for pra escolher entre trocar um ou outro, troque-se então o filtro, troque-se então o filtro e não o óleo, troca o óleo e deixa o filtro velho, absurdo gente. Tanto é que no vídeo de amanhã, não se esqueça, amanhã tem vídeo, domingo tem vídeo. Amanhã o manual do S10 2017, esse modelo mais novo, já tá lá no manual, trocar todas as vezes trocar o óleo, então já atualizou, ou seja, isso aqui é coisa do passado, isso aí não existe mais, isso aí não existe mais. Coloca na tomada pra ninguém ali já. Isso aí não existe mais, solta aqui. Isso aí não existe mais, então show de bola, beleza? Esse comentário de gente no BTB é interessante, se for pra você escolher pra trocar um, então troca o filtro. É melhor trocar o filtro, se for pra escolher, você troca o filtro. Tá correria santa essa semana, guerreiros, então imagina, pessoal trabalhando aqui, passando aqui, mexe pra lá, solta pra cá, tá aquela correria. O apresentador recebendo convidados do Japão, então. Carlos Roberto Bernardes, muito bom vídeo, aprendi muito. A minha 2001, a BWM, tenho há 5 anos. Não baixa óleo, troca o óleo a cada 7 mil, sempre filtros novos. Já estamos condicionados a isso. Quanto à recomendação do manual, pode usar o óleo superior quanto ao API, não quanto à viscosidade, tem que ser 15W40. Carlos Roberto, cara, eu discordo plenamente do senhor. O óleo 10W40, você vai ter um ganho substancial na lubricidade, na economia e no desempenho do motor. O número 40, você tem que sempre manter. A faixa de trabalho do óleo, que é sempre o 40, isso você mantém. Você não pode baixar esse 40. Agora, o número da frente, que é o que ele fica mais fino, partidas a frio, o 10, cara. Pode colocar tranquilamente. Pode colocar um semisintético 10W40 ou um sintético 10W40, que vai dar um ganho substancial de lubricidade, beleza? Pode colocar. Mas o dela, é o 15W40, usa perfeitamente. E eu conselho o senhor a trocar com 5 mil quilômetros. Show de bola? Confere o vídeo de amanhã que você vai ver lá nas 10, o do S10 Nova, as quilometragens. Diego Lopes. Betão! Eu gerei, o Betão tá aí? O Betão tá aí? Tá com o Betão aí? Não tem nem o Betão aqui, não. Parabéns pelo seu canal, Nota 1000. Eu viajei com a minha de noite, aí esquentou. Depois eu percebi que estava sem a válvula termostática. Geralmente é normal esquentar sem a válvula. Hoje em dia eu tô usando uns 5 litros de água por dia. Isso porque eu só ando perto de casa. Diego Lopes. Eu diria que o seu caminete tá com a pessoa trincada. Você tá colocando água nela porque tá jogando água fora, né? E ainda mais uma quantidade absurda como essa, 5 litros. Tá com o cabeçote trincado. O carro tem que andar com válvula termostática. A válvula termostática é que vai manter, vai fazer com que o colio aqueça. Entendeu? Olha. Com o motor se aqueça. Ele fica na temperatura do ideal do trabalho com a válvula termostática. Quando a água chega lá na temperatura que tem que ser feita a troca, a válvula abre. A água do bloco passa pro radiador. O radiador que tá frio entra no bloco. E aí quando essa água fria bate na válvula novamente, ela tranca e mantém-se essa água fria lá no motor resfriando. Até que ela se atinja na temperatura do trabalho e abre novamente a válvula. Certo? Muito bem. A sua caminhonete eu não tô vendo, mas diante do seu relato eu diria que tá com a cabeçota trincada. Isso se sintoma de cabeçota trincada. Ainda mais só assim, como você diz, só anda perto de casa. Infelizmente tem que mexer a cabeçota do seu carro sim. E aí vocês estão vendo meu boné, né? Tukuma Bitello. Tukuma Bitello. Tukuna Bitello. Tukuna Bitello. Festival de pesca em Sinop. O nosso Disseu Ligeirinho. Me deu esse boné aqui. Achei interessante esse modelo aqui. Gostaram desse modelo de boné? Se eu fizer um modelo desse aqui, você tem que pagar quanto no boné desse aqui, queridos? No boné, nesse padrão aqui. Você tem que pagar quanto? Quanto você acha que fica um preço justo pra boné do canal? Vamos lá. Fala aí. E aí tá ocorrendo esse festival de peça aqui em Sinop. Vai até o final de maio. Beleza? O pessoal aí que quiser participar, garra na orelha. Mas fala aí nos comentários. Quanto você acha que vale um boné como esse aqui? Fabio Silvão. Hashtag Pergunte ao Mecânico Netão. Netão, repara na turbina. Funciona ou você troca a turbina toda quando tem barulho? Fabio Silvão. Por já ter trocado algumas vezes e reparo aqui, troca a turbina. Até hoje não troquei nenhuma vez que deu certo. Que prestou, que teve longevidade, nada. Teve turbina que estourou com a semana, teve turbina que estourou com o mês, já está recuperada. Teve turbina que ficou mais barulhenta do que a velha. Entendeu? Essa parte de turbina, eu não tô falando que são todos. Alguns que eu conheci aqui, eles pegam a turbina limpa e te entrega. É complicado, é complicado. Então, turbina, se for pra dar problema, é uma peça que dura muito, que é o caso da turbina, mete uma turbina nova aí. Sem medo. Não coloca a recuperada que não funciona. Fernando. Hashtag Pergunte ao Mecânico Netão. Fala, Netão, tudo bem? Muito obrigado pelo vídeo, vai ajudar muito com a minha. Fernando, cara, show de bola. Fernando, realmente, cara, realmente. Motor a diesel é conhecido por ter esses vazamentos crônicos, né? Por que que motor a diesel sempre tem vazamento crônico, guerreiros? Sempre tem. Alguns, não todos. Vocês estão vendo, tem caminhonete aí, fazendo revisão aí, que vocês viram aí. Caminhonete com 150, 200 mil, sequinha. Raleiro de tribulhamento de vermelha, 330 mil, sequinho. Mas por que que antigamente sempre tinha? Um motor a diesel tem 15 vezes a pressão do motor a gasolina. A pressão do motor a diesel é muito alta. Altíssima. O motor a gasolina, ciclo Otto, ele funciona de que maneira? Com centelha. Com a faísca, por exemplo, pela velha de ignição, certo? O óleo diesel, não. Ele é por virar na câmara de combustão e ele explode através de compressão. Agora, você imagina o nível de compressão, o quanto você tem que comprimir o óleo diesel para ele explodir. Então, essa pressão ali é muito grande. Portanto, um motor a diesel sempre apresenta um ou outro vazamento. Beleza, Fernando? Hoje em dia, esses motores modernos estão quase que isentos disso. Mas esse MWMI, olha, não me lembro de nenhuma camineta que a gente fez de visão aqui, que não tinha vazamento em algum lugar. Gabriel Amaral. Qual a função dessa correia pequena? A minha não tem essa correia. Gabriel Amaral, não tem e não coloque, cara. Não coloque. A função dela é sincronizar os eixos balanceadores do motor. Esse motor 41056 tem dois eixos balanceadores, compensadores de massa. Um em cada lateral do bloco. Mas aquelas buchas ali, elas soltam. Isso já vem acontecer várias, várias vezes. A bronzina solta, vai para o óleo. O óleo, obviamente, fica com limalha de ferro de bronzina. Sobe, desce, riscando tudo. Acaba com tudo. Com turbina, com comando, com tudo. Entendeu? Então, está certo aqui? Olhou aqui? Está beleza aqui? Está certo. Entendeu, guerreiros? Acaba com tudo, cara. Acaba com tudo. Ele sempre vira uma lixa lá dentro. Um esmeril. Então, e não adianta. Ah, Netão, tem que trocar a bucha. Gente, você acha que a gente já tentou fazer aqui? Hã? As retíficas, não já tentou fazer? Colocar a bucha original, bucha japonesa, bucha sob medida. Bucha do 11.3, do 15.18, do não sei qual caminhão. Já foi feito de tudo. Depois que solta uma vez, vai soltar novamente. E aí, qual que é a solução? Ou troca o bloco, ou você deixa sem a correia pequena. 90% das vezes, deixa sem a correia pequena. Vai dar uma certa vibração ali. Algumas dá mais, outras dá menos. E outras, essa correia pequena arrebenta muito. Ela arrebenta demais. Antes da grande, a grande é pequena. E ela é tocado com a correia dentada pequena, certo? Aquela correia dentada, ela arrebenta, entra na grande, a grande pula, estraga o motor. Por isso, o pessoal remove essa correia. Esse motor, gente, é manco, ruim, cheio de gambiarra funcionar mais ou menos. Esse quadro 156. O rapaz perguntando se comprava uma pagina com esse motor. Claro que não. Eu vejo canal, gente. Gente, eu vi um vídeo de canal de caminhonete. O cara foi testar aquela Peugeot Landtreck lá, lá no Paraguai. Você vê a animação ele falando da Peugeot. Eu falei, não acredito nisso. E tem gente que fica iludido, né? 152 cavalos. A Peugeot vai lançar uma caminhonete com 150 cavalos. O Cedric Soares fica chamando os 204, os saudáveis 204 manga largas da Hilux como o Pangaré. Os 204 cavalos árabes da Hilux como o Pangaré falando. Ô, Cedric, você viu a gaso-racing aí? Motor remapeado, 225 cavalos. Isso que eu chamo de puro sangue, hein? Manga larga. Portanto, esse motor aí. E as pessoas com alguns canais comprando esse motor, com a caminhonete com o motor aí. Vamos resolver, vai, resolve. Gente, essa vida de canal de YouTube é complicada. Ou existem os canais de oficina, né? Que o cara mostra o dia a dia pra você a realidade da vida. Ou os canais de daily vlog. Que aí o cara compra carro e faz graça pra ter entretenimento. Aí se você for entrar naquela vibe dos canais de entretenimento, aí dança, meu jovem. Aí dança, beleza? Mas isso aí, Gabriel. Falando em Gabriel, outro Gabriel quer passar aqui. Passa aí. Gilberto Vicente Silva. Vídeo show de bola. Seguir o manual é fundamental. Na dúvida, recomendo-se seguir o netão. O carro é a extensão do seu corpo. Então, cuide-se. E cuide-se também do seu bem de consumo que o leva e traz você todos os dias. Revisão e manutenção periódicas. Isso dá segurança. Valeu? Show de bola, Vicente. Essa frase, o carro é a extensão do seu corpo. Você ouviu um certo canal chamado BDA 4x4, não foi? Guerreiro, um dia que você entender que o carro é a extensão do seu corpo, que você tá ali dentro, você e sua família, em lugares distantes da sua casa e ele tem que te levar e trazer, aí, meu amigo, você vai cuidar de forma diferente. Gente, essa semana eu tive umas experiências amargas com alguns clientes antigos. Uma miséria, uma miséria que, olha, eu vou falar pra vocês, olha, impressionante. Mas os caras não querem dar manutenção em caminhonete, não querem, é impressionante. A grande maioria dá, mas tem uns aí, tem uns aí que eu vou falar pra vocês, viu? Mas tudo bem. João Marcos Cachorroski. Aí ele falou aqui, ele falou que foi vender a caminhonete dele no S10, dentro do banco já, na transferência. O comprador viu uma foto dele com a caminhonete carregada. Aí ele falou, minha caminhonete tava... Aí ele conta aqui, né? Ele é do Marcos Coro do Sul e ele conta que usa pra trabalho, né? E que o comprador comprou, mas ele falou, minha caminhonete é pra trabalho, mas ela é revisada. Ele falou, assim que eu gosto de comprar. Portanto, guerreiro, ele deu uma cachorroski, fez um depoimento aqui, nem coube o print inteiro. E... Mas eu quero contar o conteúdo da mensagem dele é esse. Ele falou que no momento de vendas, o comprador viu ele com a foto no Instagram das redes sociais dele lá, caminhonete carregada, perguntou, você usa pra isso? Ele falou, uso. Tava carregado com 1.100kg de ração, mas manutenção em dias. Às vezes, guerreiro, uma caminhonete trabalhada dessa aí com manutenção é melhor do que uma largada. Entendeu? É melhor do que uma largada. Portanto, João Marcos, parabéns. É isso mesmo, cara. Lúcio Piedade da Silva. Fala, Netão. Queria ver um vídeo do serviço dessa S10 aí. Rapaz, então você vai ficar satisfeito. Eu tenho o vídeo dessa S10 do manual e eu tô gravando hoje um vídeo duplo impacto do S10 desse modelo Pitbull aí. Então, teremos em breve dois vídeos delas. Eu sou de BH Minas Gerais e sempre acompanho os vídeos do canal. Tenho um S10 2.8 Pitbull 6.7. E vou te falar, tinha muita gambiarra nela, agora estou quase deixando ela como nova. Porém, os freios dela fazem um barulho muito estranho quando a central de MES atua. Se possível, faz um vídeo falando sobre isso. Meu sonho era pegar uma Hilux 2007. Porém, não encontrei nenhuma boa no valor que eu pudesse pagar. Lúcio Piedade, cara. O freio ABS faz barulho. Normalmente, naturalmente. É do projeto dele. Se for um barulho assim, ó. Normal. Normal, vai fazer barulho. Pode ficar tranquilo. Essa bolinha de sabão aqui, vocês sabem quem tá fazendo, né? O representador Henrique tá fazendo bolinha de sabão para os convidados deles do Japão. Então, Lúcio, eu não tô vendo a caminhonete, não escutou esse barulho. Mas você falou quando o ABS atua. Quando o ABS atua, se for esse barulho... Normal. Show de bola? Nilo Cruz. Posso colocar os melhores confortos sem mexer na altura? Nilo Cruz. Pode, cara. Tem os dois. Tem as duas opções. Tem um kit de conforto que sobe a altura da suspensão e o original. Você vai e coloca o original, beleza? Eu aconselho a original. Eu não gosto... Assim, modéstia à parte, pra mexer na altura da suspensão, guerreiros, o kit de altura Bayag é o ideal. Vai ficar numa altura muito boa, sem forçar a suspensão. E coloca o kit de conforto que vai ficar sensacional. Beleza, amigo? Mas sim, dá pra colocar o kit de conforto sem mexer na altura. Quem gosta de caminhonete alto aí, guerreiros, é... Cada um tem o seu lombo e cada um tem o seu gosto. Eu, particularmente, não gosto muito e as que eu vi, que eu tô muito alto, já vi tirando. Coloca e tira. Beleza? Os convidados do Japão já foram embora? Uhum. Você vai subir de novo aqui? Sim. Você viu quem chegou? Vocês viram quem chegou? Ele mesmo. Saú! Uhu! 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 O Mico tá aparecendo aí? Puxa um pouquinho mais pra trás aí, regula aí. Vixe, miga, agora você tô com cabeça aí. Pronto? Tava gravando? Tava. Você bateu na tela aí? Vai dar aquela luminosidade, pra ficar regular. Cuidado pra não desfocar. Tá focado ali bonitinho? Não, tava faltando assim. Mais um pouco mais a cabeça pra ficar fora. É, ele vai ficar um pouquinho pra fora. Vem mais pra cá. Então vamos chegar mais perto daí. Aí. Pronto? Pronto? Cara fatica. Faz uma cara de alegria. Pesca em família. Bom, não é, Netão? Minha primeira caminhonete foi S10, muito boa. Mudei pra range, só problema. Voltei rápido pra S10. Hoje tem uma 2020, só alegria. Aprendi muito com o seu canal. Que Deus abençoe vocês, sua família, sua equipe. E aquele abraço, o neto de Brasília. Aí, ó. Meu chara aí, ó. Guerreiros. O neto aqui, desse perfil Pesca em Família. Falando que comprou a primeira caminhonete com S10, que eu já falei pra vocês. S10, Pitbull e Marromaneiro Garbosa. Caminhonete que você compra pra entrar no mundo, diz o 4x4, ou de caminhonetes. Não necessariamente 4x4. Mas ele falou que tinha um S10, um arranjo que só deu problema. O depoimento dele. É verdade? É mentira? Não sei. Se eu tô falando que ele deu o depoimento dele aqui, eu tô passando pra vocês. Beleza, guerreiros? O Pinho. Hashtag Pergunte o Mecânico Netão. Tem um S10 W4 3.0 S10 V em 2009, descarregando muito rápido a bateria. Já foi em 5 elétricistas e nem conseguiu resolver. Foi em 5 elétricistas e nem conseguiu resolver. De acordo com o manual, alguns fusíveis estavam ocupando lugares que não representavam a administração do manual. Por exemplo, na frente do fuzil 1.6, há uma representação. Mas na S10 W4 tem um fuzil de um 25A. 25A. Eu tirei para ver o que acontece. E o atuador, ele conta uma história aqui. Pinho, cara, você tem que levar no eletricista bom, cara. E aí a parte elétrica não é o nosso forte aqui. A gente tem o conhecimento básico de elétrica. Mas essa parte de fusível e tudo isso, você tem que levar no eletricista. E quanto ao seu descarregamento aí, eu diria que tem problema de alternador. E manda um cara montar essa caixa de fusível no padrão original. E vê se não tem problema de chicote. Mas eu diria que tem algum problema de alternador na sua camionete. Beleza? Aí, guerreiros, como eu já falei em vídeo para vocês. A gente não é uma autoelétrica. Nós somos auto mecânica que trabalha no modelo de revisão. Certo? E neste modelo de revisão, a gente tem que ter conhecimentos elétricos básicos. De trocar um alternador. De buscar um motor de partida ou trocar uma lâmpada. Mas aí, quando chega nessa parte aqui de amperagem e tal, tal, tal. Aí, você tem que buscar um profissional. Esse problema de descarregamento de bateria, eu diria que é problema de alternador. Ah, já troquei. Já arrumei, já revisei. Já tá bom. Cara, bota um alternador novo. Não é barato, mas... Mas enfim. Mas você tem que mandar um eletricista fazer primeiro uma avaliação também. Mas eu diria que é problema de alternador. O Reiner Hauk. Nome top, hein? Reiner Hauk. Netão, quanto custa um trabalho desses? Esse trabalho ficou no total, aquele lá montagem de motor, 456 guerreiros. Que olha a foto, tem até o pistão furou. Esse total, ficou o total de... Mil reais, certo? E mais algumas coisas que finalizou. Mais tem uma despesa com radiador e turbina, que ficou mais um total de... Reais. Beleza? Rony Cleguiar. Hashtag Netão. Boa noite. Comprei um SW4 93. Está boa. Porém, queria deixar aparecendo o carro do ano. Por onde devo começar? Funilaria ou mecânica? O Jonas Cândido Costa, o nosso monitor, falou assim. Ativa a hashtag Pergunte ao Mecânico Netão, que responde no vídeo de sábado. Beleza, Jonas? Rony Cleguiar. A pergunta. Você, com o carro bem pintado, você anda ou não? Não, né? Sempre mecânica. Toda vez que você mexe com a restauração, você começa pela mecânica. Sempre. Sempre a parte mecânica. Entendeu? Não faça outra coisa. Porque com o carro bem pintado, você vai ter ele bonito. Mas um carro com a manutenção em dias, você vai ter ele para qualquer lugar. Então, comece pela mecânica. Principalmente, documentação também. Passa para o seu nome. Está no seu nome, certinho, bonitinho? Faz a restauração mecânica. Depois, você faz a parte funeraria. Beleza? Se o dinheiro der, aí você faz os dois ao mesmo tempo. Mas se for para começar, comece pela mecânica. Que com o carro sem pintura, você vai para qualquer lugar. Entendeu? Para qualquer lugar, você vai com o carro. E com o carro para a mecânica ruim, você não vai. Show de bola? Olha a presidência do Domingo que está passando aqui. Show de bola? Então, sempre mecânica. Pense só de maneira. O que é mais vital no carro? O que é que precisa no carro? Mecânica ou pintura? Mecânica. É verdade. O Tancredo, ele usa o perfil da rádio patroa dele, a dona Veula Bezerra. Ele falou assim, Olá, guerreiros do BDA. Parabéns, Netão. Mais um vídeo show. Netão, como você já falou em outros vídeos, o problema nunca está no problema. Ensina a solução. Esse mecânico esqueceu os ímãs, pode ser considerado um Zeba? Veula Bezerra? Ele pode ser considerado um Zeba, não pelo esquecimento, né? Porque esquecimento, todo mundo pode esquecer alguma coisa, não é isso? Mas o fato dele deixar sem, sim. Porque, como eu comentei no vídeo, né? Ele não viu lá que ficou o ímã para trás? Ele não achou essas peças? Não seria mais bonito chamar o cliente para colocar? Entendeu? Então, o problema não é nem a solução que ele adotou, ou a negligência da solução, certo? Foi pior do que o problema. É verdade. É. Ele esqueceu os ímãs. Problema. X. A solução. Deve ter jogado fora, escondeu, alguma coisa do tipo. Então, ele seria mais erva por não ter colocado os ímãs. E se ele perder os ímãs? Aí também é Zebis do mesmo jeito. Aí, ou é incompetência, ou é ruidade de serviço. Aqui em Sinop, me contaram, aconteceu num posto, num carro da Chevrolet, Celta, se não me engano, foi trocar o óleo, e o meloso esqueceu de colocar... Meloso não, né? O lubrificador esqueceu de colocar o bujão embaixo. Colocar o bujão embaixo. Ele colocou o óleo e o bujão... E não colocou o bujão. Aí, o que ele fez? Ele fechou o bujão com o motor seco e entregou para o cliente. Aí falou, daqui a pouco vai apagar a luz do óleo. E o cliente foi andar. Andou cerca de 5 quilômetros, travou o motor. Quebrou o Vila-Berquim, fez um piselo. Voltou no posto, não tinha óleo. O problema tão simples de resolver, não era melhor ele ter ligado, falado com o gerente, ó, derramou o óleo aqui, vamos colocar 4 litros, eu pago 2, o senhor paga 2, desconto a metade, enfim. Não. Ele arrumou confusão, foi despedido, tá com o motor para pagar, e todo aquele transtorno que você possa imaginar. Beleza? Então, sempre, sempre, o problema nunca é o problema, sempre a solução que causa mais problema do que o próprio problema. Eu coloquei até uma frase lá na comunidade, né? O que importa não é o que acontece com você, e sim o que você faz com o que acontece com você. Beleza, guerreiros? Valdir Souza, Olá, amigo Netão, quero saber qual é a melhor da Zilux. É essa que você está apresentando, ou a 2006, 4x4 câmbio manual? Valdir Souza, a 2006, 4x4 câmbio manual é bem melhor, né, cara? Motor 3.0, eletrônico, desempenho superior. Ou, claro, a 2006 também tem a 2.5, né? Aí depende, são duas propostas diferentes. Enquanto que eu estou apresentando esse vídeo do guia de compra, guerreiro, esse vídeo aqui, ó, o guia de compra, é uma caminhonete de alta resistência e durabilidade, essa outra 2006 já tem uma caminhonete com mais conforto, mais motor, mais tudo. Então depende do que você quer. A Garbosa, o modelo Garbosa, é estilo demais, cara. As duas são boas. Agora, a resistente, a mítica, é a que eu estou apresentando aí, essa 2000. Essa é a resistente. A outra, a outra 2006 já tem mais motor 3.0, turbo, tudo. Beleza? Então, ou 2.5, também é turbo. São propostas diferentes de veículos. Eu diria que são, embora seja Hilux, essa que eu apresento no vídeo aí, é 100 por hora, 110. Uma 2006, 3.0 dá 180. Então, tem tudo isso pra gente ver. Então, se você, pra mim comprar hoje, cara, depende, cara, depende do que você quer, a finalidade, qualquer escolha, seria tranquilo. Ambas são boas na sua proposta. E para encerrar, o Pergunte ao Mecânico Netão de hoje, o Xavier. Ele falou assim, hashtag Pergunte ao Mecânico Netão. Netão, eu vi um mecânico dizendo que os carros japoneses, pelo menos três marcas mais famosas, Nissan, Toyota e Mitsubishi, eu acreditaria a Honda aí. em toda a sua estrutura original, não tem nenhum parafuso de tamanho 13mm. É verdade? Verdade. Queiroz, linha japonesa é 10, 12, 14. Original. 10, 12, 14. Original. 10, 12, 14. Claro, com o tempo, parafuso expanda, alguma coisa acontece, aí onde é 12, geralmente põe o 14. Beleza? Onde é o 12, põe o 13, de cabeça 13. Mas, é verdade. A gente sempre falava que na Toyota, você precisava de poucas chaves, que era a 12, a 14, a 10, 12, 14, 17. Pronto. Era o que você precisava, para fazer um serviço em caminhonete. Beleza, guerreiros? Então, desta maneira, nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico. O Netão é o Mecânico comigo, e já foi. Relembrando para vocês, amanhã mais um vídeo de manual, S10 2017, manual do S10 nova. O manual foi impresso em 2016. Foi impresso em 2016, certo? Então, é... Desde essa geração aí. Vai lá, assiste lá, tamo junto, Carrado Nauria. E é o manual que eu mais discordei, guerreiros. Na minha opinião, tem coisas absurdas no manual. Coisas absurdas de quilometragem de troca. Eu acredito que qualquer caminhonete, por melhor que seja, exige uma manutenção mais adequada. Daí da S10, eu não considero adequada. Algumas coisas. Beleza? Outras sim. Interessante que a S10 fala de uso da tração, como eu falo. Fala de uso do pneu diferente, como eu falo. Mostra o tamanho dos pneus. Cara, o vídeo de amanhã é bem interessante. E lembrando, esses manuais, embora sejam temáticos de caminhonetes, eles são de uso amplo, geral e irrestrito. Você pode fazer um compilado desses manuais e aplicar na sua caminhonete qualquer marca que seja. Beleza? Claro, cada caminhonete tem o seu óleo específico. Usando o óleo específico do seu modelo, as dicas de manutenção constantes nesses manuais servem para todos os modelos. É de forma ampla. Beleza? Mais um final de semana chegando, guerreiros. E mais um final de semana começando mais um mês, né? Já vai ser hoje, dia 2 de abril. Nossa! Nota 10, né? Segunda-feira vai ter o vídeo. Qual o vídeo vai ser na segunda-feira? Guerra? Ah, o vídeo da... Lembra a Rai Luz da Ponta de Acheco quase voando? Então, aquele vídeo lá, da revisão dela. Prepara aí. Segunda-feira, então, o vídeo é um top, guerreiro da Rai Luz. Cinza de guerra. Cinza de guerra. E vocês viram aqui, na quinta-feira, os caos de oficina com mineiro e mecânico? Gostou do caos dele? Guerreiros, infelizmente, ele vai embora. Mas já marcamos uma live e quando ele estiver lá, a gente vai fazer. Show de bola? E aí, vamos fazer uma live com eles. Corre do mecânico aí, ó. Se quiser patrocinar o BDA 4x4, tamo aí, ó. Você sabe que nós somos pagando bem que mal tem, né? Ô, guerreiros, já tá pintando aí umas empresas querendo patrocinar o canal. E aí, vai ter o jabá nos vídeos. Vocês vão ficar bravos? Fala nos comentários aí. Eu pergunto isso no vídeo de Sabadão, porque o vídeo de Sabadão é voltado para os inscritos. E geralmente são os inscritos que assistem, né? Então, fala nos comentários aí sobre o boné, quanto você paga no boné, sobre o jabá no canal e tudo mais. Isso seria natural, né? Isso aconteceria de forma natural e tá começando. Beleza, guerreiros? Vocês viram esse berg ali? Nossa, sensacional. Esse berg está linda. Nós estamos nos superando nesse berg. Aí nós estamos aprimorando esse berg. Às vezes o topo também já vai ter aprimoramento. A verdurão vai ter aprimoramento. A verdurão, o zílio de verdurão, que camionetona estruturada, agora vai ter o protocolo água de revitalização. Aí você já conhece como é que fica, né? Quando começar o serviço delas, a gente decide exatamente o nível que será feito esse serviço de revitalização, restauração e coisas do tipo. Beleza, guerreiros? Assim, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Não esquece do like. Não esquece de se inscrever nesse canal. E manda vídeo, guerreiros. Quem tiver vídeo aí, manda vídeo aí pra aparecer no vídeo sabadão. Show de bola? Até mais. Chorei. Não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral, não fica no chão. Nem quer que mulher me venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Levanta, sacode a poeira